Mas eu não, a minha opção preferencial é pela política, até porque é a política que legitima com o voto popular aqueles que serão responsáveis por a divisão dessas fatias do quinhão geral da União. Pois não, Farol? Se não fosse assim, você não seria pré-candidato a deputado estadual. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se você não acreditasse na política, você está certo, você está sendo coerente. Amadeu, mas assim, completando o seu raciocínio, é o que os vereadores, é o que até alguns gestores do Palácio da Cidade têm, de certa forma, como é que eu vou dizer, não é cobrado do prefeito, mas é esperado do prefeito doutor Pessoa que ele possa fazer essas mudanças acomodando esses grupos políticos que são a base dele, né? Citam também a pasta do agronegócio, que é do coronel Edvaldo Marques, citam o meio ambiente, foi o que eu ouvi de espaços que estariam sendo reivindicados para uma nova distribuição política, ou seja, um choque de gestão que o prefeito poderia ou não fazer é uma decisão dele. E a assessoria do secretário... Pois não, não é, Nias? A Câmara, como um todo, não se sente na Prefeitura. A base aliada do prefeito na Câmara não se sente representada na Prefeitura. E essa cobrança, os bastidores crescem, o intuito de, nessa reforma, isso seja visto. É de forma mais clara, porque os vereadores recebem diariamente, constantemente, as demandas da população e não tem essa representação na Prefeitura para fazer esse grupo. Você quer completar alguma coisa, Faro? A Sávia citou a Defesa Civil e a assessoria do secretário Carlos Ribeiro diz o seguinte, que ele não vai continuar no avante, ele vai seguir o caminho do prefeito doutor Pessoa. É do grupo do prefeito, Sávia. Já avisou ao Robert e ao Pessoa que aguarda a orientação dele para onde ir. É mais um do, né, PPR, é ali? Partido do Pessoa e do Robert. Pronto. Apolínia, Apolínia, vamos com a manchete, Apolínia. É uma vereadora que tem um nome parecido com o seu, não é? É, por um A de diferença, a vereadora Pauliana Rocha, pelo sobrenome, claro, ela se manifestou nas redes sociais sobre essa crise toda envolvendo o Hospital São Marcos. Não só ela, mas vários vereadores trouxeram para ilustrar o comentário dela, porque ela acusa até o próprio doutor Gilberto de desumanidade, fala que não é possível que a FMS tenha uma gestão como essa, já que o São Marcos reduziu aí cerca de 40% nos atendimentos na área de oncologia. O São Marcos, que é uma instituição filantrópica, que recebe dinheiro do SUS e de emendas parlamentares no âmbito federal e estadual. E aí a vereadora aproveita o momento para dar mais uma chicotada no doutor Gilberto. A Fundação Municipal de Saúde, inclusive, divulgou uma longa nota tentando explicar a situação. Vamos com a nota, vamos com a nota aí da Fundação de Saúde com esta questão de demanda financeira do São Marcos. A nota é longa, Farol, você pode resumir para nós? Vou resumir. O Hospital São Marcos quer mais 2 milhões de reais por mês para não suspender o atendimento pelo SUS. Reclama que a Fundação Municipal de Saúde não quer dar esse dinheiro. O que a Fundação diz? Nós criamos uma comissão que inclui o próprio São Marcos, Ministério Público Federal, porque o dinheiro é federal, SESAP, a Fundação Municipal de Saúde, para avaliar se faz sentido dar 2 milhões a mais por mês para o São Marcos, porque eles alegam ter prejuízo no atendimento ao SUS. O que a comissão diz? Que o São Marcos não provou, através de documentos por A mais B, de que tem esse prejuízo. Se o São Marcos não conseguir provar, através de documento, justificar esse repasse de 2 milhões a mais, a Fundação não tem por que fazê-lo. A Fundação nunca atrasou nenhum repasse, ela repassa conforme a tabela do Ministério da Saúde, e a Fundação não vê justificativa para o São Marcos suspender atendimento oncológico pelo SUS. Eu imagino que essa apresentação de documentação técnica é obrigatória, Ananias. Sem dúvida, Amadeu, porque para que a Prefeitura faça o pagamento, é preciso que tudo esteja discriminado, que seja legal, que esteja comprovada a prestação daquele serviço. Então, se não há esta prova, a Prefeitura não pode fazer o pagamento, sob pena de recair em uma ilegalidade. E o doutor Gilberto não vai fazer isso. O presidente da Fundação Municipal de Saúde tem esse perfil técnico, tem esse perfil de todos os órgãos que ele passou, HGV, HUT e agora a Fundação Municipal de Saúde, de respeitar, de seguir, de ser correto nas suas ações, sobretudo quando se fala de pagamento. Então, certamente, este ruído precisa ser corrigido, porque se há um serviço prestado, ele precisa ser comprovado que foi prestado para que o pagamento seja efetuado. É assim que se menciona quando se zela pelo dinheiro público. O vereador Neto D'Angelin, depois que ele viu a manchete, ele até se manifestou, ele disse, olha amiga, é um absurdo essa situação do hospital, e aí comunicou que destinou 200 mil reais em emendas para o Hospital São Marcos, nesse momento que ele diz que é de crise, de corte, mandou inclusive os prints, mandei no grupo para a Juliana, das emendas destinadas pelo parlamentar, que são voltadas para a aquisição de medicamentos, emendas aí do vereador Neto D'Angelin. É, eu acho que também é estranho porque que se foi organizada uma comissão para tratar do tema, porque os representantes do hospital saíram da comissão, né? Deveriam ter... É sintomático. ...ficado para fazer a justificativa, para dar as explicações necessárias. Olha, deixa eu dar uma dica para você. Eu sei que lá... Pode deixar o pleno aí, Fili.